Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar a produção desta linda passadeira. A medida dela ficou 1,10, ideal para um jogo de cozinha. Nessa peça usei cinco florzinhas catavento. Tem aula dessa florzinha aqui no canal, inclusive como se inicia um square. Para a confecção dessa florzinha eu usei o barroco número 6 na cor amarelo mesclado com a numeração 9933. Muito linda essa cor. Usei também este verde mesclado. A numeração desse é 9536. Para a confecção do tapete usei o barbante da Euro Roma número 6, nas cores amarelo ouro, mostarda e esse caramelo. Iniciei a peça fazendo a união dessas florzinhas com o square na cor amarelo. Depois subi cinco carreiras, continuando com a cor amarela. E essa parte ficou assim. Na segunda etapa, trabalhei com a cor mostarda, fazendo cinco carreiras nesse tom. Não sei se vocês estão notando, mas tem hora que a iluminação deixa a peça mais escura, outra hora mais clara. O tom da parte mais escura é que é o barbante que estou usando, ok? Nessa terceira etapa, trabalhei com a cor caramelo. Fiz quatro carreiras com o mesmo ponto e terminei a peça com o bico de acabamento na mesma cor. Gente, a combinação dessas cores ficou linda. Este tapete imperial tem várias aulas aqui no YouTube. A minha mãe gostou tanto que acabei fazendo um jogo de cozinha para ela. Espero que vocês tenham gostado da combinação de cores. Se inscreva aí no canal e deixe um joinha para mim. Um abraço, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!